DJ Katana A outra lhe apanharam os quatro, disse que tava no grupo de Ai, esse Johnny que tá aqui É o trabo Tenho medo dessa geração Tá a normalizar traição A outra lhe apanharam os quatro, disse que tava no grupo de Ai, ai, ai Fale manda baixar Quer ficar de quatro DJ Katana Essa é a oração das quatro Reza bebê, reza Ai, reza bebê, reza, vai Reza bebê, reza Essa é a oração das quatro Reza bebê, reza Ai, reza bebê, reza, vai Reza bebê, reza Essa é a oração das quatro Não adianta essa tira do prédio, não Não adianta ficar a chorar, não Não adianta ficar aí sofrendo, não Vamos nessa que eu vou te falar Supera, 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 supera Ai, supera, 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 supera Ai, supera ele no passinho Vem supera ele no passinho Vai supera ele no passinho Vem supera ele no passinho Vai, toma, 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 toma Vai, toma, 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 toma Tenho medo dessa geração Da normalizar traição A outra lhe apanharam os quatro Disse que tava no grupo de Ai, ai, ai Tu ali manda baixar Quer ficar de quatro DJ Katana Essa é a oração das quatro Reza bebê, reza Ai reza bebê, reza, vai Reza bebê, reza Essa é a oração das quatro Reza bebê, reza Ai reza bebê, reza, vai Reza bebê, reza Essa é a oração das quatro Que oração é essa? Mas que oração é essa bebê? Que oração é essa? Mas que oração é essa bebê? Que oração é essa? Mas que oração é essa bebê? Que oração é essa? Essa já não tem coração Supera, 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 supera Ai supera, 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 supera Toma, 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 vai Toma, 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 toma O autório da neta É ficar sua neguí Hei, hei Hei